O apoio do FIADER tem sido determinantes para modernizar a agricultura madarense, acrescentar valor à atividade agrícola e obter produtos de qualidade. Uma das formas de valorizar e promover os produtos regionais é através de circuitos curtos que envolvem os agricultores locais, o comércio e o governo regional, que trabalhando em conjunto fomentam a marca produto da Madeira. Mais de 4.300 produtores vendem os seus produtos com o selo da marca Madeira, distinguindo assim as suas produções regionais e as unidades agroindustriais das demais. No caso da banana da Madeira, toda a produção é coordenada pela GESBA, que é uma empresa pública que tutela o sector e que faz a coordenação da venda da banana na região. Ao trabalharem em rede, desde os produtores aos consumidores, todos podem beneficiar de uma linha de abastecimento forte e de produtos alimentares mais confiáveis. A marca produto da Madeira é especialmente útil porque ajuda os clientes a identificar e a se fertilizarem aos produtos regionais. Por sua vez, e devido à criação do mercado agrícola online, os canais comerciais que aproximam produtores aos consumidores são facilitados e permitem a compra e venda de produtos agrícolas e da agroindústria online. Os agricultores que vendem os seus produtos através da marca produto da Madeira podem beneficiar de ajudas do FIADER para que, com recurso à tecnologia e mecanização, melhorar os custos efetivos e reduzir os impactos ambientais negativos. A produção começou em agosto ou setembro, mais ou menos, do ano passado e a marca Madeira está através da GESBA, que é que nos conta o produto. Portanto, os apoios da comunidade europeia vieram contribuir muito para a rentabilização desta exploração. Se não fossem esses apoios, não era fácil pôr isto como está e pôr a produzir como está. Portanto, a modernização desta exploração é porque a mão-de-obra atualmente é cara e, portanto, era reduzir o metácio da mão-de-obra e dar maior produtividade. Para isso, instalamos um sistema de rega automático com sprays que regam automaticamente e com um sistema de regar por horas. Além disso, fizemos também um guincho que faz com que possamos transportar a banana nos lugares mais baixos, cá para cima, e compramos uma carrinha para fazer o transporte da banana para o armazém da GESBA. Portanto, os fundos europeus que apoiaram esta exploração tornaram-a muito mais competitiva no mercado e muito mais rentável. Os agricultores que vendem os seus produtos através da marca Produto da Madeira estão satisfeitos com os resultados da rede de abastecimento e, por isso, pensamos que o mesmo tipo de abordagem pode ser útil a outros territórios na Europa que apostem na valorização e promoção dos seus produtos agrícolas. Legenda Adriana Zanotto